A CIDADE NO BRASIL Quem é? Não sei, Sérgio. Tranquilo. Sérgio? Sim, Sérgio. Fecha a porta, fecha a porta. O advogado acha que, por enquanto, não tem nada que prove o seu envolvimento. Meu... Nosso. Espera. Não, e tudo que eu tinha, me entreguei. E tá tudo assinado pelo doutor Evandro. Isso vai complicar eles um pouco. Mas a delação do ortopedista é mais difícil. Podia ter sido pior. Até apareceu outra gravação. Não tem outra gravação. Tô dizendo que tava tudo no celular. Renata... Não tem nada em meu nome assinado naquele hospital, Romano. Tem. Eu acho que não tem. Eu acho que não. Renata, presta. Você tem certeza disso? Refresca a tua memória. Eu não lembro. Desculpa, Roberto. Agora eu tô muito nervosa. Tô em pânico. Então, calma. Calma e me ouve. Você tem que voltar naquele hospital. Fazer uma limpa nos seus arquivos. Traz tudo pra cá. Você é maluco que eu vou voltar pra aquele hospital carregando papel com um bando de médico que me odeia? Eu botei o doutor Evandro na cadeia, gente. Se vira.